Olá galera beleza Jotinha aqui sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal galera dessa vez para vocês mais um vídeo de nossa série de Liga XYZ e gente eu tô vendo um boss aqui mano eu tô vendo aquele mega boss aqui eu acho que é um boss mano deve ser certeza e bom gente hoje na Liga XYZ a gente vai focar aí mais uma vez o Pokémon lá do Tierno tá que a gente vai evoluir aqui nosso lombre tá que já tá é isso mano foi no lá no vídeo é realmente é um Pokémon um Pokémon é para gente batalhar aqui deixa eu batalhar com ele deixa eu vim aqui com o meu Beutsu meu meu YouTube bolado é um Strix eu acho que já matei ele mas antes eu vou dar um vou matar ele aqui e mano quem confia deixa o like aí gente bom pessoal para quem não viu no episódio anterior aí da nossa gente tá sucedida e eu cheguei com você basicamente eu montava me ajudou a gente procurar um louco um tapa praticamente a gente deu no Pokémon ele ajuda a gente pegar e a pedra da Mega Evolução é uma perda de água né e ele também nos ajuda o que que é isso o que é esse polo sei lá tá trocou aqui o motor vamos a pegar esses pedaços de pedra de água e também eles não deu um pouquinho a gente para a gente evoluir para o Pokémon do terno tá que isso mano eu sei lá e basicamente a gente conseguiu esse Pokémon e mano eu montava me deu dica JN faz o seguinte com esse Pokémon level é não deixa ele evoluir tá deixa só ele evoluir quando ele chegar no level 30 30 não é level 30 mas tem no que eu não sei tá mas bota ele para aprender giga dream e bota para ele aprender hidropup tá e gente giga dream deu certo ele aprendeu giga dream mas quando foi no momento para colocar hidropup no nosso Pokémon eu simplesmente sem querer pulei sim eu pulei lá eu ignorei o ataque sem querer foi muito sem querer depois que eu percebi que era para ter o padre para ele e e não deu gente mas aí eu vi que muita gente já comentou nos meus vídeos que mover tudo que é um um NPC que fica aqui no mapa dá para a gente mudar os ataques só que eu fui atrás deles e e não dá não gente não sei se é uma coisa se cada um tem tem o seu jeito não sei se tem que procurar um certo mas não sei gente comentem aí como eu posso colocar hidropup no meu no meu Pokémon e basicamente hoje falta o que gente falta a gente usar a pedra da mega a pedra de de água nesse Pokémon tá para ele poder evoluir mas antes mas eu queria pedir para vocês deixarem o like nesse vídeo que é muito importante se você deixa o seu like comenta hashtag like se você é novo aqui no canal se inscreve aí que é muito importante ativa o sininho aí que vai para você receber todos os vídeos aproveite baixo aplicativo do canal para Android que tá o link aí na descrição o primeiro link então baixa lá o aplicativo para você ficar por dentro de tudo que vem acontecer aqui no canal e mano liga-se de tudo assim chegando ao final onde a gente tá perguntando e mais relaxa tá tá vindo uma nova série aí que eu até um montalvo que me convidou muitos e vocês já sabem que série pode ser essa mas quem não sabe fica aguardando aí que vai já já vai sair então mano você curte o Pokémon se você curte os meus vídeos se inscreve aqui no canal tá se inscreve aí para a gente chegar 200 mil inscritos o mais rápido possível tá ok e bom gente vamos lá a gente vai vai o que nós vamos terminar da mão para eu quero deixar ele pelo menos leva 50 nosso lombre para a gente poder já chegar e já o papo a outro nível aí também a gente eu consegui aquele espelhozinho ali para usar nesse no tornado eu matei um tornado e dá para a gente ficar mudando olha a forma dele olha dá para a gente colocar ele assim e assim eu vou decidir deixar assim assim que é legal e aí começou como sempre a chover e como sempre né mano tem que sempre chover nesse serve sério e gente eu tava vendo aqui as IVs do nosso do nosso Pokémon do nosso lombre e o ataque dele tá 18 ao ofício a ofício está 28 não eu não entendo nada disso aqui não sei nem para que eu tô olhando né gente mas beleza mas eu vi que ele tá até que tá bonzinho gente ó a felicidade ele tá 206 é modeste ele não isso eu já sei e a treinador original montar o vó que foi o montar o vó que deu para a gente né gente mas vamos lá vamos treinar é mais um pouco ele o treinador original montar o vó que que é essa ferra tem que ser eu montar o vó e aí peguei o level 1 deixei ele ó bonitão aqui tá mas vamos lá o que é que eu vou fazer eu vou colocar ele vou jogar ele primeiro tá porque aumenta até um pouco dele e tal eu vou jogar nesse treinadorzinho aqui e beleza ó o gigadinho tá aqui tá gente só faltou outra tá aqui ó louco gigadinho é bom mesmo hein gigadinho é bom mesmo dá para gente matar até com ele ó gigadinho mais uma vez beleza vamos dar aquela o louco só tem dois dois bagulhos meu Deus do céu tá deixa eu ver se é muito alguma coisa aqui nesse e vez tava dizendo ó ó subiu um pouco dá para a gente dar uma treinada assim neles e pouco um morto né meu Deus do céu tá bom ou um drop um o louco tá será que a gente consegue com esse matar esse drop um aqui acho que não é deixa eu dar um ataque de água nele calma vai com ele é é acho que não dá né eu vou matar ele com ele tá muito op esse drop uma beleza tranquilo muito nosso táxi tá não vou vou ignorar isso aqui né gente foi bem assim que aconteceu com o outro ataque eu ignorei eu tô nossa mano eu sou muito burro né gente meu Deus do céu eu admito filho só eu sou um diamante tá deixa eu dar um pouquinho aqui aqui porque porque cadê o porque riu porque riu aí beleza vamos jogar só bater com mais um desses aqui vamos dar um gigadinho nele e beleza matamos tá eu vou para ele aí hidropup meu conseguimos pronto gente aí já não é mais esse problema com a gente então não foi um hidropup que eu pulei é realmente a gente tá com o nosso Pokémon perfeito agora mano justo como o Montalvão falou agora vamos evoluir ele mano vamos evoluir ele porque eu lembro que o Montalvão falou já tem um level 42 tá que dá para upar que ele recebe o ataque do ponto mas não recebeu antes mas vamos lá galera deixa seu likezão aí que chegou agora de evoluir para mais um Pokémon do Terno lá a gente tá quase completando o time dele então mano deixa seu likezão se inscreve aí no canal e vamos lá é um é dois é três e vai evoluir gente vai evoluir vai evoluir mano meu Deus do céu já comenta o nome para esse Pokémon aí gente comenta aí o nome para gente colocar nesse Pokémonzinho aqui e é nóis fechou isso embora galera aí GG mano ele evoluiu para Ludicolo Ludicolo é vamos ver como é que tá esse Ludicolo comenta o nome para isso tá gente hum é a felicidade de manter a mesma coisa deixa eu ver aí aí vez dele ó aí vezes ele vinte e nove é a Speed dele tá com sete ele tá um tá quase rápido gente tá quase rápido dá para a gente melhorar isso tá gente mas beleza o que que eu vou fazer agora gente eu vou voltar lá para minha casa tá eu vou vou pegar aqui meu meu tio boladão do rolê e eu vou lá para minha casa para aqui gente porque eu vou eu vou pegar todos os pokémons do Terno tá para gente que eu já tenho do terno no caso tem um com dois pokémons hum para gente dar uma upada neles tá dar uma batalhada com eles para treinar esse time tá porque a gente já tem três pokémons faltam apenas três pokémons né para gente terminar o time do Terno hum eu espero terminar logo mano para a gente já tá dá uma treinada nesse nesse time aí para a gente poder dar uma batalhada depois com a galera aí no caso com o com o talvão e o mão né porque o Mike já finalizou a série então aí a gente já dá uma batalhada com eles e também vai ter aquela batalha lá do início da série nesse não deu alguns episódios da série aí que eu desafio montar uma também vai ter tá gente só a gente já tá terminando aí o montão tá terminando o time dele tô terminando o meu e GG né gente é o montão tem um PC né deixa eu subir aqui beleza e vamos decolar aqui na casa do mundo a comandante Frieza decolando pronto beleza e vamos aqui no PC do montão vão e aqui tá o nosso nossos pokémons né tá aqui já tem nosso Irineu nosso raio show que aí eu não não tenho nome de vocês vão comentar não acho então comentem aí tá eu vou colocar aqui ó junto com o táxi e o nosso vão tirar isso aqui também né e GG deixa só organizar aqui vamos colocar aqui vamos colocar esse aqui vamos trocar no caso aí GG e já já os três aí o raio show o nosso Boba Sauron né o Boba Sauron aqui ó o nosso Boba Sauron nosso Bastos né no caso e o nosso Ludicolo agora né gente então já tá basicamente três pokémons aí do terno do terno nosso time e vamos dar uma treinada neles agora né gente nossa prazer é festa né meu Deus do céu agora deu uma leve largada vim aqui mas tranquilo né gente já nada que não possamos fazer o que eles vazar aqui que essa ilha que larga pra mim gente essa essa parte do mapa aqui mano essa essas coisas que a gente fez aqui essa nossa vila que larga demais meu Deus do céu tá vamos chegar aqui e vamos vamos começar a batalhar aqui ó deixa eu só fazer um bagulho aqui mano que eu vou de organização no baixo assim agora tá tranquilo vamos lá vou jogar o meu meu tio porque o meu tio acaba matando esses pokémons e acaba upando porque a gente tem aquele aquele bagulho de upar lá então já vai dar aquela upada boa nos nossos pokémons olha lá o nosso raio show tá level 49 o nosso Blastoise 41 e o nosso Ludicolo 44 ou seja a gente tá com com todos os pokémons do terno com leve até alto né então já já é uma coisa boa aí tá vamos sentar esse treinador aqui beleza vamos matar aqui o o xeldon o xeldonzinho dele vamos dar mais um ataque né porque ele não morreu ele não quer morrer gente tá lindo o xeldon mas vai morrer agora vem mais um beleza GG e tranquilo tá upando nossos pokémons estamos upando aí nossos pokémons e a nossa meta aí na série deixa nosso time OP também nosso time do terno e é sempre bom treinar eles né gente então é bom a gente sempre tá treinando nossos pokémons aqui vamos mais um beleza nossa só um tapa é sério isso chega um barulhinho agora bonitinho meu Deus do céu tá eu vou vou fazer o seguinte vou começar uma batalha aqui com o meu raio show e depois eu faço uma com com coisa tá vamos jogar aqui com esse que sai daqui beleza lá vamos dar um ataque Thunderbolt nele tá forte já 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 tá bom mano tá bom tá agora vamos com o nosso bastóis aqui ó nosso bastóis no sirineu vamos colocar vamos batalhar contra o pokémon tem que ser um que ser um level altozinho né mano 14 não leva da hora para gente não vamos colocar vamos vamos enfrentar esse treinador aqui será que a gente consegue ele leva um 11 é vai 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 vamos lá vamos dar um deixa eu ver primeiro bicho isso aqui não vai mudar nada deixa esse deu esse deu vamos ver se vai dar um e droga não a gente tem que melhorar os ataques desse nesse pokémon nosso mandou as toys aqui porque mano sério ele não tá com os ataques tão bons não tá gente então é uma coisa que a gente tem que melhorar também no futuro aí dar uma melhoradazinha nele e agora vamos treinar nosso vamos usar nosso ludiculo né mano vamos usar nos ludiculos e o que a gente conseguiu tá perfeito mano ele sério ele tá praticamente um de curto perfeito vamos dar um drop-up nossa mano é muito bom esse drop-up sério é muito bom esse drop-up gente meu deus são um zig-zag-zug-zag aí desafio ele desafio meu namorando me desafio no raio-chuva aí meu deus do céu cara peraí pokémon eu quero usar o meu ludiculo 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 vai ser um pokémon para destruir no nosso gigadrin nele e pronto mano gg e bom eu vou pegar com esse vídeo por aqui espero que vocês tenham curtido aí nosso time do terno tá quase pronto mano sério meu Deus do céu tá quase pronto aí deixa seu like se você não deixou ainda se inscreve aqui no canal se você não se inscreveu ainda aproveita e segue no meu twitter e instagram que tá aí na descrição que é muito importante vai lá se segue mano é nóis e aí então era muito obrigado a vocês assistiram o vídeo até aqui valeu falou e fui